Oi meu povo, do Nente Conto com a Ajusta, de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vou mostrar um pouquinho aí as fotos da mansão aí da Virgínia, né? E no finalzinho do vídeo aí tem o Zé Felipe falando aí da casa, mostrando um pouquinho, né? Dessa mansão por dentro. Apesar da Virgínia ter mostrado, né? No canal dela, que é Virgínia Fonseca, a casa por dentro, antes deles se mudarem. Até a proprietária ainda estava na casa ainda, né? Porque eles se mudaram para os Estados Unidos, foram morar lá nos Estados Unidos e resolveram vender essa casa. Mas como a mãe da Virgínia é muito amiga dela e dessa proprietária e a Virgínia ficou apaixonada por essa casa, perguntou se não podia fazer o contratozinho de locação até a casa da Virgínia e o Zé Felipe mesmo, que eles estão construindo, ficarem prontas. A gente, né? Ela fez esse contrato de locação e a Virgínia aí resolveu também fazer uma piscina e fazer uma quadra de futebol, que não tem. A casa é nova, né? A casa está pronta, mas faltou esses complementos aí para ficar top. É bom que vai valorizar, né? Depois que a Virgínia entregar a casa, para poder vender e realmente valoriza ainda mais. porque tem um espaço muito bom, um gramado muito lindo e vai dar uma agregada aí com essas obras que a Virgínia vai fazer, tá bom? Galera, é isso aí. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo. Chegamos na casa nova, meu amor. Que sejam só felicidades nessa nova casa. Amém. Chama. Chama? Chama. Vamos aqui. Bora, Margara. A gente resolveu os problemas nas outras camas. Quer ver, vovô? Ih, bom dia, bom dia. Eu fui para São Paulo. Fiquei lá no São Paulo. Me senti saudades de vocês, Altinha. Noite abençoada. Olha o tamanho dessa cama, velho. São duas camas emendadas. Tem soldado ali embaixo para ela não separar. Mas eu tenho certeza que eu vou dormir em cima da Virgínia ainda. Bom que agora tem os irmãos... Vai caber Maria Alice, os irmãozinhos, todo mundo. Cabe mais uns... Cinco irmãos da Maria Alice aqui nessa cama, viu? Bom dia, 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 bom dia. A Maria falou que conheceu o quarto do papai e da mamãe, né, velho? Você gostou da cama, papai? E aí, papai? Estamos aqui tomando um café. Minha gata hoje vai para a fazenda. Ah, amor, já revelou para onde eu vou? Ah, não pode? Para fazer suspense. A galera já está fazendo a piscina ali. E eu não vou para a fazenda porque eu tenho show no final de semana. No final de semana a gente vai estar no Mato Grosso, Pará e Mato Grosso. Aí eu não vou para a fazenda para acompanhar eles, mas é isso. Tchau, vai com Deus, te amo. Filho, eu também te amo. Te amo, viu, filha? Nossa, Maria. Grossa. Grossa, mano. Vai com Deus. Continue curtindo, continue escutando a malvada no Spotify, tá bom? O link está aqui, vai me marcando que eu estou aqui de olho e repostando todo mundo. Bora, chama! Dei um tapa, né? Aquela consertada no pelo porque... Virginita, cortou e eu estava parecendo o Tonho da Lua. Agora a gente... Melhorou? Para a Sinop. Alô, Mato Grosso. Hoje é nóis. Chama! Galera, e o clipe da malvada bateu 40 milhões em 14 dias no YouTube. Vou deixar o link aqui. Se você não viu o clipe ainda, vai lá, dá essa moral para nós. E vamos com tudo. Chama! Chama! Chama!